Oi, gente! Vim aqui rapidinho, tá? Toda descabelada mesmo, só pra eu contar uma coisa pra vocês, gente. Pessoal, eu achei muito engraçado, mas eu também passei por isso, tá? Gente, a Carol, ela tá com muito medo, sabe do quê? Vocês vão acreditar, ela tá com medo de andar de avião, aí eu também tava. Gente, a Carol, ela vai ter que ir pra uma cidade linda, que tá fazendo muito frio, que é Florianópolis. Ela tem um evento lá. Gente, inclusive, o Guilherme e o Thiago já foram. Aí, eles foram ontem, e a Carol vai hoje, daqui a pouco. Gente, a menina nem dormiu. Ela tá morrendo de medo, ela tá vendo até manual de instrução. Ela tá comendo aqui, tá, gente? Porque ela tá muito atrasada. Carol, você tá bebendo arco? Arco? Álcool. Você tá bebendo álcool, Carol? Gente, o álcool é porque ela tá limpando a mão. Olha lá, eu lá. Oi, gente! Pessoal, eu vim aqui, ó, muito rápido. Coitada da menina, né? Tirando a privacidade dela. Porque eu achei muito engraçado e eu queria muito registrar isso pra vocês. Carol, você tá com medo mesmo? Muito medo? Gente, tava vendo vídeo no YouTube de manual de instrução. Pra ver como funciona, pra chegar lá. Meu, ela me apoiou um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu fiquei com uma crise de pânico. Ô, gente! Ela tá morrendo de medo. Ela foi pesquisar até como ela coloca aquele negocinho de paraquedas. Se ela precisar, tem que pular do avião. Gente, é assim. Eu não vou conseguir ir com a Carol até o aeroporto. Porque é muito longe daqui. Muito longe mesmo. E o meu carro quebrou, gente. Além do meu carro ter quebrado, o do Guilherme também. Tá os dois no hospital. Sendo o que, Carol mesmo? Sendo medicado. Hospitalado. Então a Carol vai de Uber, de Sertãozinho até Ribeirão pra pegar esse avião. Eu falei, calma, Carol. Eu também fiquei com muito medo. Qualquer coisa, toma um remedinho, ó. Desmaia dentro do avião que você nem vê. Você já vai ver chegando lá, sabe? Ô, gente. Só que, olha só. A Carol vai, tipo, umas oito horas só de viagem, né, Carol? Não, não, é quatro horas de viagem, né? Fala pra eles aqui a aventura que o Guilherme fez com o Tiago. Gente, eles pegam ônibus oito horas da noite de ontem. E eles não chegaram ainda. Já é onze horas da manhã e não chegaram ainda. Vão chegar duas horas da tarde. Quatro, três horas da tarde. E não quis comprar o voo porque tava seiscentos reais. Tá muito caro. Muito caro. Então, Guilherme, a pão dura, hein? Gente, aí, eles tão viajando dezessete horas naqueles ônibus, sabe? Que tem cama. Ele falou que tá... Leito. Leito, que tem leito, sabe? Ele falou que tá muito de boa. Muito, muito, muito. Então, eles tão gostando. Ele falou assim que é uma aventura, sabe? Aí, passa nas cidades. Conhece lá. Ele passou em Curitiba também. Então, pessoal, é isso, sabe? Eu vou colocar algumas fotos aqui da Carol no aeroporto. Porque chegando lá, ela vai tirar umas fotos e me mandar. E eu vou colocar aqui pra vocês. E depois, vocês entram no canal dela, tá? Que eu vou colocar o link da descrição aqui. Que eu acho que semana que vem, a Carol vai colocar esse vídeo. Ela andando pela primeira vez de avião. Que dia que você vai colocar o vídeo? Ó, acho que semana que vem mesmo. Mas, vai lá ver que eu vou... Gente, eu vou colocar minha reação. Tudo. Vai estar tudo lá. Vou colocar no TikTok também, então. Verdade. No Instagram. Tudo, tudo, tudo. Né? Tudo ver. Isso. Como que é o nome do seu Instagram? I-T-S-Carol-N. Pronto. É facinho, gente. Facinho, gente. Segue a Carol lá no Instagram. Porque ela vai ir mostrando tudo, tá? A reação dela. Tudo, tudo, tudo. E é isso. Eu achei muito engraçado. Porque ela tá tremendo. Eu entrei ali agora no quarto. Ela tava vendo vídeo, gente. Vídeo de como ela faz pra andar de avião. Falei, calma, Carol. A aeromoça vai te falar tudo que você tem que fazer. Qualquer coisa, só grita. E ora. Ora, Deus. Tô brincando, gente. Já deu tudo certo. Ela vai amar. Quem já andou de avião, entra lá no Instagram dela e manda mensagem pra ela. Falando assim, pra ela se acalmar, gente. Que vai dar tudo certo, tá? E é isso aí, Carol. Boa viagem. Vai com Deus. Vai dar tudo certo. Vocês estão com medo de saber não cair do nada. Para com isso, menina. Vai cair nada. Deus tá segurando. E tá te protegendo. Você vai amar. Você nunca mais vai querer andar de ônibus na vida. Gente, tem medo de ir à altura. Não dá nada, não. Qualquer coisa, você se pendura na nuvem. Que é o espaço ali. Pô, gente. Então é isso, tá? Muito... Ah, gente. Pera aí, ó. Esqueci de falar pra vocês. Não se esqueçam de me seguir aí, tá? Deixa muitos likes. Porque eu vou começar a trazer muitos vlogs assim, ó. Desse jeitinho. Se vocês têm mais vídeo que quer que eu faça, deixa aqui nos comentários. O que vocês querem que eu faça. Segue aqui, ó. Eu e a Carol lá no Instagram, tá bom? E no TikTok. Ai, eu não postei mais no TikTok, gente. Eu vou começar a postar. No Kawai, tá bom? E no canal dela. Se inscrevam. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Tchau, gente. Beijos. Tchau, Carol. Tchau. Vai lá se arrumar. Tchau, tchau. Eu não postar mais nada que eu morri. Credo, Carol. Que horror. Ai, gente. Não, cara. Olha, sem comentário. Tchau, Carol. Gente, já tô aqui no aeroporto. Vou mandar esse vídeo pra dona Elida. Depois, pra ela colocar aí pra vocês. Eu já tô aqui. Já fiz o check-in. Já desfachei minha mala sem custo. E agora eu tô esperando. Gente, são 1h15. O meu voo sai às 3h45. Mas eu posso entrar no avião, tipo, 40 minutos antes. Então, às 3h05 eu já posso entrar. E, assim, eles sempre pedem pra tá aqui duas horas antes. Então, eu não tô errada, né? Tô adiantada. Melhor adiantada do que atrasada. Mas é isso.